E começou a aventura para conseguir chegar no show da Taylor Swift. A gente comprou os ingressos pela internet, mas a gente ainda não sabia como chegar lá. A Paula pesquisou e viu que a gente tinha que pegar um trem para a New Jersey. Bom pessoal, depois de muita correria, a gente conseguiu achar o trem certo e comprar a passagem certo. A gente chegou em New Jersey e agora a gente não faz ideia de como chega no lugar do show. Daí a gente resolveu seguir umas garotinhas que parecem também estar indo para o show. Se isso vai dar certo, eu não sei. Só para lá, ó. Onde está a minha orelha de gatinho? Babem na minha orelha de gatinho. Na minha gripe. Babem na minha gripe. Será que as fãs aqui dos Estados Unidos são tão fãs quanto as fãs do Brasil? E eu sei que as do Brasil são super, porque quando eu falei que teria show na Taylor Swift aqui, talvez as meninas já ficaram enlouquecidas, pediram para eu gravar tudo e mostrar. A gente está aqui agora numa parte, quase chegando no nosso lugar. Mas tem as roupas que ela usou durante alguma premiação, ó. A gente está aqui no nosso lugar. A gente está aqui na foto, ó. Nossa, ela é muito magrinha. Olha só o teu mais de vestido, né? Uma coisa linda. Tá achando o quê, queridinho? Vamos agora para o nosso lugar. Ou não? Não. Onde pode chegar mais perto? Meu, olha aí esse bolinha. Vermelhinho. Tem preço não? Caraca! Eu acho que elas ganharam uma ligação de conferência da Taylor Swift. Oh, meu Deus! Elas não estão acreditando. Você viu a Estola falando? Não, ela está bem errada. Ela gritando só de cheio. Não, ela está com conferência, né? Não precisa tirar de longe. Você compra o perfume e daí você concorre a falar com ela por telefone. Ok, está na minha frente. Valeu aí. Olha só como está cheio. Bem embaixo, ficam uns quiosquezinhos de marcas que tem coleção da Taylor Swift, perfume. Tinha uma jaqueta de 500 reais, que é aquela jaqueta colegial com a sigla TS, né? Taylor Swift. Aqui é muito caro, 500 reais, sabe? Eu queria tanto um. Ó, estão gritando lá dentro já. Vamos embora, vamos embora. Olha, cara. Corre, corre, corre! Corre, corre, corre! Não, não, não. Eu estou com a bota número 45. Vou ficar aqui batendo um papo com as minhas leitoras. Você mostrou suas orelhas? Ai, gente, olha. Ai, porra, agora eu estava levantado esse tempo todo. Devia estar linda. Olha, cartão de pesca. Esse aqui é o bilhete único. Comprem um bilhete único que vocês tiverem. Eu não tirei foto do look, porque esse look eu já usei. É, é porque ela veio com o look de verão. Eu quero ver na hora de ir embora. Vocês vão ver que lindo que vai ser. Que look de verão? Eu estou com duas looks de frio, cara. Na hora de ir embora vai ser maravilhoso. Vou tomar água de frio, aquele negócio friozinho, tá? Vai lá. Não cai. Devonta aí pra passar. Ai, gente, estamos aqui agora. Estamos sozinhas, conversando com uma câmera. As pessoas estão achando que eu sou bem normal mesmo, né? Adivinha quem chegou com a comida? Bem saudável. Ai, mano. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É frango e batendo frito. Tô comendo, então, gente. Tchau. Babei um pouquinho. Você está falando sozinha? Acabou. Olha aqui. Vai começar! Tchau. 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 Tchau.